Olá, pessoal! Então, como prometido no início da semana, hoje é o vídeo sobre transição de carreira. E não é por acaso que eu estou aqui em frente ao máximo, porque uma transição de carreira é como você pintar um quadro, é você partir, às vezes, de algo que ainda não existe, mas criar uma nova possibilidade, tá certo? Então, é recriar, é como pintar um novo quadro e começar uma nova vida, tá? E no vídeo de hoje você vai ver exatamente isso, tá? Os mitos que impedem você de recriar sua carreira. E a proposta é que você recrie sua carreira no comércio exterior, que é um mercado, um segmento cheio de oportunidades, mas você precisa saber o que te impede, tá? E logo depois da vinheta, você vai ver isso, você vai ver reflexões de especialistas que falam sobre os mitos. Por que você não começa uma nova carreira? É para te ajudar a se desenvolver. Se você está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, canal, eu sou o Trader Carlos Moura, isso é um canal de comércio exterior feito para apoiar você, que é um profissional, uma profissional, estudantes, empresários também, que querem entrar no comércio exterior, seja para exportar ou importar. E com a experiência que nós temos ao longo de três décadas, queremos passar para vocês, para você entrar nesse mercado e recriar novas possibilidades. Então, logo após a vinheta, você vai ver esse conteúdo. Fica até o final e assine o nosso canal também, tá bom? Um abraço, fique no vídeo, até o final. Então, meus caros amigos e amigas interessados em transição de carreira para o comércio exterior, bem-vindo a esse vídeo, você vai gostar, porque nós vamos falar sete mitos que impedem que você dê esse passo, tá? Eu fiz uma pesquisa em vários portais, no LinkedIn, de universidades norte-americanas inclusive, fiz uma pesquisa bem ampla e os principais motivos que te impedem a dar o passo são esses aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos a esse aqui, ó. Primeiro mito é a segurança profissional. De repente, você está empregado, tem um salário razoável, tá? Ganha o suficiente para pagar suas contas e, aos poucos, conquistando espaço, seja patrimônio. Você realmente é aquela coisa que diz, dá para o gasto, tá certo? Mas você não está feliz. É como comer aquela comida, né? Que a gente não gosta e quando a gente fica doente, a gente precisa comer, tá certo? A gente prefere outra coisa, mas está fazendo aquilo por conveniência, mas nós não estamos felizes. Isso é um mito que isso vai te motivar, porque nós precisamos de propósito. Então, de repente, você sempre pensou em entrar no comércio exterior, tá? Em começar a atuar no mercado de exportação e você tem essa situação conveniente e tem medo de dar esse passo. Isso é um mito, porque qualquer área, qualquer negócio, qualquer segmento, você precisa ter coragem para dar os passos. O Peter Drucker fala que se alguém deu certo em algum negócio, em algum momento teve que tomar uma decisão corajosa. E o Peter Drucker foi um dos maiores pensadores, é considerado o guru da administração moderna. Você precisa dar um passo de coragem. Então, essa coisa que eu tenho segurança e por essa razão eu não começo, isso é um mito. Você precisa ter decisão, tá? E ir atrás dos seus objetivos, porque tudo muda e você pode perder essa pseudo-segurança. O fato é que hoje nós estamos vivendo num mundo, um mundo vulca. O que é um mundo vulca? Um mundo volátil, incerto. Eu até, aqui eu vou deixar o link desse vídeo sobre o mundo vulca, para você entender que mundo que nós vivemos e qual é o profissional valorizado pelo mercado. Então, esse mito, esqueça, tá? Segundo, momento ideal para começar. Ainda não chegou o meu momento. Você fica esperando. E o momento nunca chega. Se você tem um objetivo, tá? O melhor momento é aquele que você está querendo fazer. Porque esperar o melhor momento nesse mundo vulca que nós vivemos, esse momento pode nunca chegar. Porque as condições cada dia ficam mais difíceis. Então, você tem que dar o passo de coragem no momento atual, no agora. Então, não espere o melhor momento. Esse melhor momento, muito difícil que aconteça, tá certo? Mas, não estou dizendo que você não deva planejar. Planejar sim. E o principal planejamento é guardar alguma reserva de dinheiro para você, durante algum tempo, poder sobreviver sem ganhos nessa nova profissão. Porque, se você está pensando em entrar num novo emprego, ok, sem problema. Você vai ter segurança num novo emprego. Mas, se você quer ser, por exemplo, um trader internacional ou um representante comercial por conta própria, você tem que ter uma reserva financeira para suportar o tempo que você vai desenvolver o mercado. Mas, esse momento ideal não existe. O momento é aquele tempo de segurança para você ter, por exemplo, um ano sem grandes pressões financeiras, tá certo? Você tomar o passo de coragem que você precisa tomar. Então, nesse momento ideal, não existe. Mas, existe a poupança que você deve fazer para poder se planejar para um ano sem ganhar dinheiro. Pode ser que você venha a ganhar, mas e se não ganhar, tá certo? Então, o momento ideal também é um mito. Vamos para o terceiro mito. Dinheiro é o que importa. Eu posso garantir que não é. Às vezes, você pode estar ganhando bem, ter a segurança e tudo mais, e estar infeliz, sem tempo para, por exemplo, estudar, cuidar do seu físico, do seu corpo, da sua saúde, tá certo? E você está naquele trabalho só por dinheiro e está comprometendo a sua saúde emocional, às vezes até a sua saúde mental, estresse, estresse, isso também encurta a vida, tá certo? Todos nós vamos um dia deixar essa vida, sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto a gente tiver vida, nós precisamos vibrar, ter emoção. Eu sempre digo que, nesses últimos 20 anos que eu estou aqui na Atena Trading, Atena Trading é a minha empresa que mantém esse canal, Acelera Export, que mantém a academia, AceleraExport.com. Eu nunca tive um dia igual o outro. E mesmo os problemas me motivam, porque eu gosto do que eu faço. Então, você precisa gostar do que faz. E, sem dúvida nenhuma, quando você gosta, o dinheiro é secundário. Mas, ele sempre virá. Se você se dedica, tá? O resultado vai vir. Porque você busca alternativas. Imagine no tempo que nós vivemos, de pandemia, de tanta dificuldade, tá certo? Dinheiro falta. Mas, para isso, você tem que usar da inovação, criatividade. Nós falamos isso no mês passado, lembra? Inovação. Se você perdeu esses conteúdos, vai na playlist, procura essa série de vídeos do mês de março e assista lá os conteúdos sobre inovação, tá certo? Vamos agora para o quarto mito. Exportação é complicado para entrar no mercado. E, também é um mito, tá certo? Porque, o que segmento tem dificuldade para você entrar? E, tem gente que acha que o negócio de exportação é muito complicado e o que é fácil é a importação. Em termos de legislação, tá? A importação é mil vezes mais complicada do que a exportação. A legislação para você exportar é muito mais simples. Praticamente, você com uma nota fiscal e poucos documentos, através do processo da DUI, Declaração Única de Exportação, hoje, praticamente, qualquer empresa, qualquer porte, pode exportar, tá certo? Até uma empresa MEI pode fazer uma exportação. Então, essa coisa de dizer que é complicado, o processo é simples, extremamente simples. O complicado é conquistar um cliente, o complicado é atender as necessidades, o complicado é exportar um produto de qualidade. Não que no Brasil não tenhamos bons produtos e não possamos ter excelentes produtos. Isso é uma decisão sua, como profissional, de buscar isso. Se você representa empresas, buscar empresas que tenham potencial e que tenham produtos de qualidade, para que você possa crescer, tá certo? Então, eu te diria que, se tem uma coisa complicada, é conquistar um cliente, como é complicado conquistar um cliente em qualquer mercado, não só na exportação. Mas, em termos de processo, a exportação, ela é muito mais simples do que o processo de importação. Então, isso aqui também é mais um mito. Quinto mito, a atitude é mais importante que o conhecimento técnico, tá? Também é um mito. Sem dúvida que você precisa equilibrar atitude com conhecimento. Se você não se preparar, não conhecer, tá? Como funciona o processo, como fazer negociações, como planejar as suas operações, você também não vai conseguir entrar nesse mercado e também não vai conseguir fazer uma transição de carreira. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você precisa equilibrar a atitude de buscar, de ter coragem com conhecimento. Por isso, eu sugiro que você faça os cursos da AcademiaCeleraExport.com. Bom, participe dos cursos com mentoria. Agora, no começo de julho, nós vamos ter novamente os cursos com mentoria, que eu trabalho com vocês ao vivo. Atualmente, eu só estou dando mentoria um a um, tá? Mas, nós vamos abrir mais turmas para que vocês possam participar. Inclusive, quem já fez curso conosco vai ter a possibilidade, tá certo? Hoje, eu tenho feito somente mentorias individuais. Os preços são diferentes, mas em julho, nós vamos lançar novamente os cursos com novidades, com mais conteúdo. Então, busque o conhecimento, tá? Para fazer uma boa transição de carreira. Sexto mito. Networking fraco. Ou seja, você acha que conhece pouca gente, não tem clientes e tal. Seu networking nunca é tão forte. Você permanentemente tem que buscar, perder a vergonha de tocar na porta dos clientes, né? Fazer como os corretores de imóveis que entram em contato. De repente, você recebe uma mensagem lá no WhatsApp com uma oferta. Eles sempre são muito educados e tal. São os reis do networking. Porque eles procuram. Porque se eles não os prospectarem, eles não vão ter clientes. Mesma coisa, você, quando quer entrar no comércio exterior, quer fazer uma transição de carreira. Você tem que tocar nas portas, mandar e-mail, se comunicar. Usar os contatos que você tem para chegar onde você quer chegar. Então, networking forte não existe. Você está sempre tendo que ampliar. As coisas mudam. Então, você tem sempre que renovar. Os clientes saem, entram outros. As pessoas mudam. As empresas mudam. Tudo muda. É o mundo VUCA. Então, você tem que começar com o que você tem. Aí sim, a atitude é forte. E por último, tá? O sétimo e último mito. Que é esse aqui, ó. Mudar de carreira é para a gente jovem. De repente, você já passou dos 50 ou dos 60 e diz, não, agora já não dá mais. Eu não tenho como mudar. Eu não posso começar. É mais um mito. O fundador do KFC começou com mais de 60 anos. O fundador do McDonald's também começou com mais de 50 anos. Sempre é tempo de começar. Mesmo que você já tenha passado dos 70. Não importa. Se você quer atuar e tem uma experiência e está com energia de se preparar, sempre é tempo. Tá certo? Você vai estar sempre motivado se você fizer o que você gosta. Então, agarre a oportunidade. Faça uma transição de carreira bem planejada. E o comércio exteriores, principalmente o mercado de exportação, tem muita oportunidade para quem quer trabalhar com qualidade e eficácia. Com amor à profissão. Tá certo? Eu vivo há 30 anos desse mercado e as oportunidades nunca cessaram. Sempre há oportunidades para quem quer fazer bem feito. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora, compartilha, se inscreve no canal. E na próxima semana, mais um conteúdo para você se desenvolver. Seja como profissional ou empresário ou empresário, tá bom? Eu vejo você na próxima semana. Sucesso a todos!